É Ritmos Feet, tudo nosso Porra nenhuma, tu tá vando a repurrada Quem cansa tá do serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, invadir você Meias da encorçando, joga o braço e me vem ao cara Porra nenhuma, tu tá vando a repurrada 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 Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Porra nenhuma, tu tá vando a repurrada 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 Tudo nosso Tudo nosso Tchau 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 Tchau